Apenas no grupo de saúde e cuidados pessoais, os preços subiram mais em 2016 do que em 2015. A alta de quase 11,5% foi puxada pelos reajustes nos planos de saúde, nos remédios e nos produtos de higiene pessoal. Nós somos aposentados, né, então pesa bastante. Pra quem ganha um salário mínimo, tá muito difícil realmente. Vamos partir do pressuposto que toda a economia estivesse já em equilíbrio. A tendência seria de uma queda da inflação em direção à meta, ou seja, em direção aos 4,5%. Não necessariamente significando que vá chegar a esse patamar. Entretanto, com esse aumento da liquidez na economia, ou seja, com esse afrouxamento monetário, a perspectiva muda. Ou seja, as tendências também mudam. Então, eu começo a ter a sensação de que será difícil o governo manter a taxa da inflação num patamar inferior a esse de 6,29%. Então, eu começo a ter a sensação de que será difícil.